Banana, comendo banana, é, que isso, banana, 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 ó, olha que ganhamos da tia Keiko, hum, Kenzo, olha, ó, olha aqui, olha, ele gira, Kenzo, ó, come banana, banana, né, 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 né. Deixa eu tomar um pouquinho, não sai, hum. 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 Vamos lá. É isso. Agora vamos limpar. Vamos limpar a mesa. A mesa. Vamos tirar o prato. Pronto. Agora vamos limpar a mesinha. Isso. Hum, tá ficando limpo. Isso. Vamos limpar. Isso. Isso, Kenzo. Limpo. Tá limpinho. Hum. É. Olha aqui, ó. Aqui também tá sujo, ó. Aqui. Tá sujo. É isso. Vamos deixar limpinho. Tá sujo. Hum. Hum? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.